Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor, me sinto alegre pela oportunidade que o Senhor me concede, nos concede mais uma vez para estarmos aqui no altar de Deus, aleluia, já sentimos a presença do Senhor nas nossas vidas e eu sei que você também que está aí na sua casa, no trabalho, que nos está a ouvir nesta tarde, está também sendo tocado pelo Senhor e já sentiu a sua presença também, glória a Deus, estamos aqui porque um Senhor é bom, porque um Senhor ele é fiel, porque ele cuida de nós e neste momento eu quero também aproveitar a oportunidade para saudar o nosso pastor presidente, nosso pastor Ailton José Alves, a nossa querida irmã Judite, Deus continue abençoando seus servos, aleluia, também agradeço a Deus pelo meu esposo, meu amado esposo, meus filhos, por toda a minha família e neste momento também aproveitando a oportunidade, mandando uma saudação para toda a área 24, que Deus continue abençoando cada um dos servos de Deus que ali serve a Deus e coopera na obra do Senhor e neste momento também quero aproveitar e mandar também uma saudação para meus queridos irmãos ali do Proate, alguns irmãos, a minha sogra, Deus abençoe a minha sogra, a irmã Maria e também a irmã Beatriz Honorato, irmã Noêmia, irmã Dária, irmã Dária, esposa do pastor Severino Lopes, Deus abençoe os seus servos em nome de Jesus, glória a Deus e também saudar toda a comissão, a todas as direções de comissão e de um modo especial a nossas irmãs ali em São João da Várzea, a irmã Tânia, nossa irmã Márcia, Tsunamita e Ilza e toda a comissão que amanhã estão completando 50 anos de vitória, jubileu de ouro, Deus abençoe as nossas irmãs em nome de Jesus e neste momento nós queremos convidar a todos, a todos que se põe de pé por gentileza e vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lamentações, os versículos 22 e o 23, diz assim a palavra de Deus, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, amém. Podem sentar, glória a Jesus, a palavra de Deus, ela é maravilhosa e o Senhor fala para nós através dela, dizendo que estamos aqui porque o Senhor é bom, porque a bondade de Deus está sobre as nossas vidas, se não for a Ele, nós não estaríamos aqui, mas como Ele é bom, Ele nos tem conservado com vida, podemos dormir, podemos dormir, podemos acordar, trabalhar, aleluia, porque o Senhor Ele cuida de nós e a palavra dEle diz que as suas misericórdias não tem fim, aleluia, a misericórdia do Senhor, ela está sobre nós aqui e sobre você aí também está a misericórdia de Deus sobre sua vida, Deus tem lhe guardado, Deus tem lhe cuidado, Deus tem suprido as suas necessidades, Deus tem dado livramento, isto é, as mãos dEle estendidas sobre a sua vida, sobre a sua família, glória a Deus, e neste momento nós vamos ler alguns versículos que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, capítulo 7, e o versículo, vamos ler o 13, diz assim a palavra de Deus, glória seja dada ao nome do Senhor, o 13, versículo 13 diz, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a palavra de Deus nos fala que o Senhor, Ele vê, Ele te vê, Ele está te contemplando, glória a Deus, e diz mais, o Senhor se moveu de íntima compaixão, o Senhor sentiu a dor de alguém, e neste caso aqui, é a dor de uma viúva, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, e o Senhor diz para aquela viúva, naquele momento tão difícil, naquele momento tão crítico, o Senhor diz, não chores, e quando Ele diz, aleluia, o Senhor Ele está agindo, o Senhor Ele está trabalhando, o Senhor Ele está consolando, e quem está mandando, é Jesus, aleluia, que tem todo o poder nos céus e na terra, glória seja dada ao nome do Senhor, e Ele diz para aquela viúva, naquele momento, não chores, quem sabe você está no seu lar, no seu trabalho, ou em algum outro lugar, ou em algum outro lugar, numa situação difícil, numa situação crítica, mas nesta tarde, o Senhor está falando com você, aleluia, Ele é o teu pai, e Ele está falando com você nesta tarde, glória a Deus, nós dependemos dEle, e Ele está dizendo aqui, através da sua palavra, não chores, glória a Deus, diz a palavra do Senhor, o versículo 11, fala, que Jesus ia chegando ali, com muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, ali em Naim, quando Ele vai chegando, vai também sair, é saindo uma grande multidão da cidade, com um defunto, e uma mulher viúva, que chorava muito, não era fácil a situação, seu filho único, estava morto, mas quem estava chegando ali, era o dono da vida, aleluia, é o dono do milagre, Ele estava chegando naquele momento, naquela exata ocasião, Ele estava chegando ali, e quando Jesus chega, algo acontece, glória a Deus, e diz o versículo 12, e quando chegou perto da porta da cidade, eles que levavam um defunto, filho único, de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse, não temas, e chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam, pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te, o dono da vida chegou, e Ele tem poder sobre a morte, glória seja dada ao nome do Senhor, quando Jesus chegou ali, aleluia, que falou para aquele defunto, aquele morto, aleluia, logo aquele morto voltou à vida, aleluia, o dono da vida é Jesus, aleluia, e diz a palavra do Senhor, que aquele jovem, e o defunto, é o versículo 15, e o defunto, assentou-se, e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, naquele momento, que aquele jovem, ouve a voz do Senhor, aleluia, ele volta a viver, e diz a palavra que ele se senta, ele fala, e Jesus, o restitui, a sua mãe, aleluia, parecia que ali era o fim, parecia que ali não havia saída, parecia que tudo estava perdido, mas não é o fim, aleluia, Jesus é a saída, nada está perdido, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, aleluia, Jesus é aquele que restitui, você pensa que está perdido, você pensa que não tem mais solução, mas Jesus, ele restitui aquilo que está perdido, ele estava morto, mas o Senhor lhe deu vida, glória a Deus, quem sabe você está até com alguém, ou algum parente, ou alguma situação semelhante, alguém que está, é, numa situação, no hospital, no leito da dor, quem sabe os médicos disseram, não há mais o que fazer, não há mais solução, mas Jesus, ele tem a última palavra, a última palavra é do Senhor, aleluia, descansa o teu coração, porque ele é a vida, ele é o dono da vida, quando ele fala, até a morte obedece, aleluia, quando ele fala, tudo para, aleluia, para ouvir a sua voz, glória a Deus, aleluia, e diz a palavra do Senhor, que todos glorificavam, aleluia a Deus, todos se alegravam, por aquela, aquela vitória, que aquela viúva estava recebendo ali, uma vitória muito grande da parte de Deus, ter o seu filho de volta, glória a Jesus, aleluia, ali, ali podemos ver, pela palavra de Deus, que todas as suas esperanças estavam depositadas naquele filho, e o Senhor faz com que ela tenha esperança novamente, o Senhor faz com que ela se alegre de novo, aleluia, que o choro possa ser agora um choro de alegria, glória a Deus, porque o Senhor, ele é fiel, glória a Deus, e diz mais, aqui ainda no 15, a última parte diz, e Deus visitou o seu povo, Deus é quem visita o seu povo, aleluia, glória a Deus, e podemos ver também, glória a Deus, ler também, na palavra de Deus, em Marcos 8, e o versículo 2, aleluia, Marcos 8, e o versículo 2, e o 3, diz assim, Glória a Deus, glória a Deus, como o Senhor é tão maravilhoso, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece as nossas limitações, aleluia, glória a Deus, e no momento que precisamos, ele está ali pertinho, ele chega, aquela multidão, como está aqui a palavra do Senhor falando, era a multidão que estava acompanhando Jesus, 3 dias acompanhando, ouvindo o Mestre ali perto do Senhor, e Jesus, ele não despede ninguém vazio, aleluia, ele está sempre cuidando de mim, cuidando de você, nos mínimos detalhes, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, ele tem compaixão, aleluia, da nossa necessidade, ele se compadece da nossa necessidade, e diz que aquela, diz a palavra que o Senhor sentiu compaixão, porque há 3 dias que estavam com ele, e o Senhor diz, eu não vou, eu não vou deixá-los ir, como estão, porque num caminho, eles vão desfalecer, eles não vão suportar, eles estão precisando de alimento, glória a Deus, e o Senhor é aquele que suprir todas as necessidades, glória a Deus, seja ela qual for, ele é poderoso para suprir, aleluia, creia tão somente que ele é poderoso para fazer milagres, aleluia, glória a Deus, ele é poderoso para operar, como lhe apraz, glória a Jesus, e diz a palavra do Senhor, aleluia, aleluia, que Jesus pergunta aos discípulos, o que é que eles têm, nas mãos, o que é que eles têm, e eles dizem, e os discípulos responderam-lhe, donde poderá alguém fazê-los de pão aqui no deserto, e perguntou-lhe, quantos pães tem, Jesus perguntando, e eles disseram sete, e aqueles pães, pães, aqueles sete pães, e diz a palavra do Senhor também no versículo 7, que havia alguns peixinhos, Jesus orou, deu graças, mandou que o povo se sentasse, e toda aquela multidão foi alimentada, aleluia, glória a Deus, que milagre tão lindo, tão glorioso, e diz mais a palavra do Senhor, foram alimentadas com aqueles sete pães, e alguns peixinhos, e ainda sobrou sete cestos, glória a Deus, como Deus multiplica, aleluia, aleluia, do pouco ele faz muito, creia tão somente, use a sua fé nesta tarde, creia que o Senhor está multiplicando nesta tarde, o Senhor está agindo nesta tarde, aleluia, o Senhor está trabalhando nesta tarde, e diz a palavra de Deus no versículo 9, que eram quase 4 mil pessoas, que foram alimentadas ali, o Deus de milagre está aqui, põe o que tens nas mãos dele, aleluia, e ele fará maravilhas, e ele fará coisas grandes, ele vai te surpreender, creia tão somente que o Senhor, ele surpreende, aleluia, ele não faz como eu penso, nem como você pensa, aleluia, ele faz como ele quer, aleluia, glória a Deus, e aquela multidão foi alimentada, e com certeza voltaram as suas casas, as suas cidades, fortalecidos, aleluia, renovados, cheios de força, o Jesus que alimenta, ele está aqui, ele está aqui para alimentar a sua alma, e ele está aqui também, se está faltando alguma coisa, o Senhor é poderoso para suprir, aleluia, o Senhor é poderoso para mandar, para enviar, aleluia, nós servimos um Jesus que tudo pode, aleluia, glória a Deus, e diz mais a palavra de Deus para nós, nesta tarde, em Mateus 20 e o 34, glória a Deus, Deus continua falando para nós, se então, 20 e o 34, diz, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles seguiram, glória a Deus, aleluia, outro milagre de Jesus, feito por Jesus, aleluia, como é que você está nesta tarde, será que você está precisando do toque de Jesus, aleluia, quando Jesus toca, algo acontece, glória a Deus, aleluia, os dois cegos de Jericó, eles estavam ali, clamando, quando ouviram falar de Jesus, aleluia, e eles foram alcançados, por Jesus, diz a palavra do Senhor, diz aqui, e 29, e saindo eles de Jericó, seguiam a grande multidão, e eis que os cegos assentados juntos do caminho, ouvindo o que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eles estavam ali, clamando, quando eles ouviram falar, que Jesus estava passando, aleluia, quem sabe você está também nessa situação, Jesus tem misericórdia de mim, tu estás vendo minha condição, tu estás vendo como estou, e ele é poderoso para chegar aí, onde você está, e diz mais, a palavra de Deus, e a multidão se repreendiam para que se calassem, eles, porém, cada vez, clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus, parando, chamou-os e disse, que queres que vos faça, que pergunta tão linda, que pergunta tão maravilhosa, o Senhor faz naquele momento, que queres que vos faça, ele que pergunta também a ti, que que você quer que eu faça, aleluia, glória a Deus, aquele cego que eles queriam era ver, e Jesus tocou nos seus olhos, e eles puderam ver, aleluia, quem sabe você está precisando ver, aleluia, a glória de Deus, mas para isso é necessário você abrir o seu coração, é preciso você dar lugar a Deus, aleluia, e você vai ver a glória dele, na sua casa, na sua família, em meio dos seus parentes, você não está vendo, mas o Senhor está dizendo, aleluia, venha, aleluia, como diz aqui a palavra do Senhor, disseram eles, e Jesus, parando, chamou-os e disse, que queres que vos faça, aleluia, nesta tarde, o Senhor está fazendo algo novo, nesta tarde o Senhor está fazendo algo maravilhoso, é uma tarde de milagres, nós sentimos aqui, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, que é uma tarde de milagres, o Senhor está entrando aí, aleluia, aleluia, aonde você está, sentado, caminhando, não sei, o Senhor está chegando, aleluia, aleluia, não há nada que Deus não possa fazer, aleluia, ele operou, ressuscitando o filho da viúva de Naim, glória seja dada ao nome do Senhor, aqui, ele está dando vista àqueles, aqueles dois cegos de Jericó, aleluia, e ele não mudou, ele é o mesmo, glória a Jesus, alimentou com pão e peixes, aquela grande multidão, ele não mudou, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, glória a Jesus, e diz mais a palavra de Deus em Marcos 1 e 41, Marcos 1 e 41, o Senhor, ele continua se compadecendo, aleluia, aleluia, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo, aleluia, aquele homem estava leproso, não sei há quanto tempo, mas o desejo dele era estar livre daquelas feridas, livre daquela lepra, aleluia, e Jesus chegou, diz a palavra que o Senhor se moveu, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a sua mão e o tocou, aquele homem que era excluído da sociedade, ele agora vai ter uma nova oportunidade, e nesta tarde, o Senhor continua falando através da sua palavra, eu quero te dar nova oportunidade, aleluia, aleluia, o Senhor é poderoso para limpar de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer ferida, ele é poderoso para limpar, aleluia, glória a Deus, ele é poderoso para curar as tuas feridas, curar a tua alma, aleluia, o Senhor é poderoso para te fazer uma nova criatura, glória a Deus, porque este homem estava em uma situação muito difícil, mas Jesus chegou, e ele tocou, aleluia, aquele homem, e aquele homem ficou livre, aleluia, foi curado da sua, daquele mal, daquelas ferida, daquele mal estar, que ele estava vivendo, que ele estava passando, eu creio que muitos não queriam aproximar-se dele, não queriam estar perto dele, mas nesta tarde, aleluia, nós queremos, aleluia, pela palavra do Senhor dizer, que Jesus chegou, aleluia, Jesus chegou, e quando ele chega, tudo se faz novo, aleluia, quando ele chega, aleluia, o milagre acontece, e eu creio que nesta tarde, Deus operou, Deus está operando, aleluia, na tua vida, glória a Deus, creia tão somente, que Deus ele não mudou, ele é fiel, ele é o mesmo, glória a Deus, e ele opera, quando ele quer, que Deus continue abençoando, cada um de vós, em nome de Jesus.